Seja bem-vindo ao canal Alaor Mamed, se inscreva no canal, compartilha, ative o sininho aí para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com os amigos para ajudar a divulgar o canal, desde já agradeço. Vamos para o próximo vídeo aí. Bom, estou fritando um peixinho aqui, para o almoço, vou mostrar aqui, olha só, piauzinho, curvininha, esse aqui é para o almoço, aí tem um lambarezinho aqui, olha, fritar um lambarezinho para o almoço também, aí é daí meu almoço de hoje, Apesar que eu não gosto de fritar muito peixe não, que espirra, tem que ficar espirando, não tem muita paciência não, e aqui tem mais, olha, temperado, sal, limão, da hora, hein, hoje eu vou almoçar bem, hoje eu vou almoçar bem, o peixe está, vai ficar excelente, Bem fritinho, vixi, um arrozinho, nossa, chegou até me dar fome, viu, estou aqui no rancho aqui, ó, né, dá para ver que eu estou aqui no rancho aqui, Estou fazendo meu almoço, já está quase pronto, o arroz só esquentar aqui, estou fora do rancho aqui, é esse daí, ó, curti na natureza aqui, né, lugar maravilhoso, O rio está ali pertinho aqui, pesca, forma um peixinho, e assim vai, né, tá bom, depois eu mostro mais aí, Então, eu gosto do peixe bem frito, hein, deixar fritar ele bem, né, deixar ele bem entorradinho, é assim que eu gosto do peixe, Muito bom, né, curvinho, não precisa fritar muito não, curvinho, já viu, né, uma borracha, coitado, eu vou tirar essa daqui, Vou tirar o prato aqui, vou tirar o prato aqui, né, vou tirar o prato aqui que eu sou meio desastroso, Sou meio desastrado para fazer as coisas, infelizmente, Ah, eu acho que vai ficar bom, né, eu acho que vai ficar bom o negócio aqui, Aí, estou falando que eu sou desastroso, vou tirar o barizinho, ó, Vou passar ele no fubá, né, vou passar ele no fubá para ele não grudar, mas vai ficar bom demais, hein, Vou tirar o prato aqui, Bem torradinho, bem, ó, ficou da hora, deixa eu ver que eu quero, Aqui o lambarizinho pitano, aqui o fubá, aqui temos um pouco de piau aqui, ó, picadinho, retalhado, Mas não vou fritar não, senão é muito para mim, né, Para mim sozinho, é muito peixe, peixe é bom você fritar e comer na hora, né, aí vai bem, Fritar ele e come na hora, ó, aí, ó, Então tá aí, ó, o fogão tá ali, fazendo peixinho aí, ó, beleza, pode ter preguiça não, É, ó, o pitavo é o peixinho, fica bom demais, ó, É, panela, fogão, Aqui o café, aqui, Vamos, tá tudo em ordem aqui, tudo certinho, E vamos que vamos, ó, vamos virar aqui, cuidado o peixe, Cuidado o lambarizinho, Ah, o lambarizinho também, hein, torrado, bem torradinho, bicho, vai embora, hein, Não tem coisa melhor, hein, Bom, bem torradinho o lambarizinho, bem torradinho, abre uma rodinha, Não tem pra ninguém, hein, Pode falar o que quiser, mas, Eu acho que um dos melhores peixes que eu gosto é o lambarizinho, hein, É bom, muito bom, muito bom mesmo, Bom, quando dá mais uma fritada, aí eu vou dar uma rodinha aqui no, No rancho aqui, vou mostrar pra vocês, onde é o rancho, Vou mostrar o rio também, aqui onde eu pesco, né, Vou ver se dá pra ver aqui, tá lá, Vou ir lá, mas aqui, tem um pezinho de limão, olha aí, Olha que benção de Deus, olha aí como tá carregado o limão, Olha aqui um pezinho de tomate, tá pegando uns tomatinhos aí, Vamos, vamos, vamos ver aqui, ó, o rio, Mostra o rio ali, ó, Que eu tô encostado no rio, tô pertinho do rio aqui, Vendo o rio ali, né, Aí, ó, Aí tá o riozinho, né, Tá aí o rio, ali tem uns rancho ali, Aqui um pé de limão, tá meio, Meio amarelado, meio doendo, Tem que fazer coisa, já passei tanto veneno aqui, ó, Pra ver se salva, olha quanto limãozinho, Tá cheio de limão, tá bom, Esse ano aqui vai dar uma carga excelente de limão, Olha aí, ó, Olha quanto limão aqui, Olha só quanto limãozinho, Vai dar uma carga boa, limão, Então, que eu tô no rancho, tô perto do rio, Vamos lá ver a panela lá, Se não chegar lá tá torrado o peixe, né, Tem um vedrinho aqui, aí, não tô falando, Mais um pouco, já carvão, Ah, mas tá bom, 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 mas, Eu tô no rancho, tô no rancho, Eita, lasquei, quase que perdo, Ih, agora não tem aqui, Quase que perdo lambari, hein, Aí, Ele viu, Um minutinho que eu fui lá fora, Pra mostrar lá pra vocês, ó, Torrou o peixe, Ainda bem que dá pra comer ainda, viu, Tá torradinho assim, mas dá pra comer, Tá ótimo, tá ótimo, Eu gosto bem torrado, né, mãe, ó, Vê, ó, Mostra mais no claro aqui, Aí, ó, 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 Aqui, ó, Ó, Deu uma, uma, Uma queimadinha nele, mas, Tá valendo, tá valendo, Dá pra comer, Esquenta a cabeça, não, Portanto, o peixe tá frito, Agora, nós vamos, Fazer pro arroz, né, Vou arrumar o arroz que tá na geladeira, O arroz tá aqui na, Na geladeira, arroz, feijão, né, Aqui tem feijão, Tá gelado, Aqui tem o arroz, Ali tem a refrigerante, Aí tem, ó, Um pedaço de melancia, Tem uma maranela, Aqui, Uma saladinha de tomates, Tem uma maionese, Tem uma maionese, Aí, ó, Aí, ó, É, comidinha, Boa, hein, Na verdade, é comidinha de, Especial, Né, Comida especial, Mostrar aqui o freezer, Meus peixes, Aí, aqui, ó, Isso daqui é, Filé de porquinho, Filé de porquinho, Filé de porquinho, É feito hoje, ó, Filé de porquinho, Aqui é camarão, ó, Camarão, Camarão congelado aqui, ó, Camarão, Tem, Tem camarão aqui, ó, Olha lá, Tem camarão também, Aqui tá os peixes, Aqui tá meus peixes aqui, ó, Tem piau, Traíra, Tem corvina, Tudo aqui meus peixes aqui que eu pego, Então, é isso daí, Agora, Vamos partir pro, O arroz, Bom, Vou voltar aqui, Vamos ver, O arroz, né, Que eu tô esquentando o arroz aqui, Vamos ver, Esquentando o arroz, Vou esquentar o feijão, Feijão aqui, ó, Esquentar o feijão, Tá na geladeira, Então, vou dar uma esquentada também, E, Voltando daqui a pouco, Bom, Eu vou experimentar o lambari aqui, né, Pra ver se tá bom, né, Olha aí, Vamos ver se ficou, né, Hummm, Pena que não dá pra você sentir o gosto, Olha aí, Hummm, Tô passando a terno na Ana Maria Braga já, Hummm, Ficou bom, Tô bom mesmo, Ficou ótimo, Hummm, Agora eu vou, Mostrar o arroz, Hummm, Já tá esquentando, O feijão já ferveu aqui, ó, Tô rolando, Eu falei pra você que eu sou desastrado, O feijão já tá pronto, Fala num gabogo desastrado, É eu, Tem na mão de ruga, Quebra, Então, Eu já cozinho pra semana inteira aqui, Pra nunca mexer no fogão, Porque se ficar feijando no fogão, Eu sou muito desastrado, O peixe tá aqui, né, Ficou bom, O arroz tá esquentado, A maionese, Aí ó, Uma maionezinha, Caprichada aqui, Tem uma saladinha de tomate ali, né, Aqui, Um pouquinho só, Um pouquinho que, Aqui ó, Aqui já tá até pronto aqui, Hummm, Deve pouco, sabe, Mas eu sou sozinho aqui, né, Então, Esse daqui se torna pra mim muito até, Tá bom demais, né, Guardar, Guardar esse peixe aqui na geladeira, Né, Pra, Não estragar não, né, Estragar o peixe, Vou pegar minha refrigerante aqui, Minha refrigerante ali, E, Vamos almoçar, né, Comer, Então, Essa é a vida aqui no rancho aqui, Hoje foi o dia do almoço, Que eu fiz, né, Caprichadinho aqui, E, Aí, Tem mais vídeo aí, Tem vídeo dos peixes, Que eu peço, Tudo, Aí, Se gostou do vídeo aí, Ó, Se inscreva no canal, Alô, Irmamede, Dá um like aí, Né, Ativa o sininho aí, Pra receber notificações do vídeo, Sempre tem vídeo aí, Sempre tô postando os vídeos, Dá uma força pra mim aí, Pra, Divulgar o meu canal aí, Falou? Obrigado! Obrigado! Iquam quevá! Tchau,